Lula não recua não, deixa o dólar explodir, vai falando todo dia para que o dólar exploda. Daqui a pouquinho você vai ver a queda que ele vai ter, deixa os caras encher o rabo, deixa eles encher o rabo, porque é isso que eles querem, né? Então, deixa eles que você vai ver daqui a pouquinho o dólar desabar. Ontem eu conversei, viu, Luiz Antônio, com um produtor, ele tem uma torrefação de café, não é aqui em Araraquara, não, ele estava dizendo que ele precisa comprar uma nova máquina que além de torrar, além de moer, ela faz o empacotamento. Então ele foi no banco, ele disse, é um absurdo que estão cobrando juros, tem razão o presidente da República, sabe por quê? Claro que eles querem os juros lá em cima, quando você fala que o juros deveria estar em 7,5% e que o Banco Central é canalha, é ordinário, esse Campos Neto, ele faz parte do esquema? Então é isso aí, porque o juros não precisaria estar a esta altura para controlar a inflação. Então o sujeito vai para comprar uma máquina, ele não pode comprar. O comerciante, ele vai para tentar fazer um financiamento, para melhorar a situação da sua empresa, ele não pode, porque os juros estão lá em cima. Mas os caras, o mercado está enchendo o rabo, o dólar lá em cima, porque o Lula falou, o dólar subiu. Vai, Lula, vai falando, deixa ele encher o rabo. Daqui a pouquinho você vai ver o dólar, bufte, dar uma queda que você nem imagina. Por isso que o Lula é tonto. Está muito à frente dessa gente, rapaz. É, os juros altos, de fato, inibem qualquer investimento, Madalena. Agora, o dólar alto também não ajuda. E os commodities que vêm em dólar? Gozado, não? Quando a gente vende, nós vendemos o quê, Ernesto? Vendemos em cruzado ou vendemos em dólar? Em cruzeiro ou em dólar? O Madalena, você tem que lembrar que o governo não gera dinheiro, ele capta dinheiro no mercado. E se você vai emprestar dinheiro para o governo, você vai pegar e falar, será que o governo vai me pagar? O governo americano tem mais chance de me pagar do que o governo brasileiro. Eu pego o meu dinheiro e ponho lá. Você fala muito no mercado como se fosse uma coisa abstrata. Eu, você, o Fernando, a professorinha que tem que entrar. Mas os commodities que vêm. Todo mundo é mercado, Madalena. Nós vendemos nossos produtos lá fora em dólar. Quando ele chega, também chega em mols. Madalena, você sabe como é que o equilíbrio... São malandros, Ernesto. São canárias. Eu só discordo, Ernesto, de que todos somos mercado. Porque se eu morrer hoje, o dólar não vai oscilar nem para cima nem para baixo. Enquanto o Lula fala, eu tenho que, sabe, preservar a questão do salário, dos empregos, sabe? Isso para eles não interessa. Ele pode preservar falando de outra forma, Madalena. Não fala, vai nessa toada. Daqui a pouco você vai ver. Muito mais prudente que ele faça tomando ações, fazendo a política de reajuste do salário mínimo. O falar talvez seja desnecessário, porque o que ele está fazendo todos os dias é o enfrentamento verbal. É puro enfrentamento verbal. Tem que enfrentar. Não recua não, Lula. Não recua que daqui a pouquinho você vai ver que ele tem a razão. Eles vão encher o rabo. Daqui a pouquinho eles não têm mais onde colocar. A verdade é esta. Daqui a pouquinho você vai ver o que vai acontecer. o dólar vai dar uma caída legal. Nós exportamos tudo em commodities, vende tudo em dólar. Não liga, não. Deixa eles. Mas não tira dinheiro do pobre, hein? Não tira dinheiro. E o que o Brasil importa? Nós compramos bem mais caro quando o dólar está alto. Tem que ter o equilíbrio. Não, não. Não são de muito. Só comprar uma porcariada. Não, não é isso, não. Só comprar uma porcariada. Ô, Madalena, arroz é porcariado, a gente tentou comprar arroz. Deixa eu só te falar. Você sabe por que o plano real deu certo? Não foi em 94, com o Fernando Henrique apresentando a cédula. O plano real deu certo em 93, um ano antes, quando essa equipe econômica conseguiu conversar com o Congresso e falar, olha, tem que fazer um ajuste fiscal. O governo não pode gastar mais do que arrecada. Acertaram a situação fiscal. O resto foi quase que um corolário. Foi a partir dali que a coisa desenrolou. O Lula se recusa a aceitar que tem que ter as contas em dia. Isso está no beabá de qualquer livro de economia dos últimos 120 anos, Madalena. Vamos ver como é que vai ser o final dessa história. Vamos esperar um pouquinho que vocês vão ver quem é que tem razão nessa história. E se ele não estiver aqui, o que acontece com o pobre que está agora pegando o ônibus? Eu não sei, é gozado. Que vai correr o salário dele. É gozado que o emprego está subindo. Não é verdade ou não? O emprego está subindo. O salário está aumentando. E eles querem, logicamente, eles não querem abaixar os juros. Eles estão ganhando muito. O juros já era para estar em 7% e 8% para que a empresa possa investir. Que a empresa possa... Esse cidadão que conversou comigo ontem, tem uma torrefação, ele quer aumentar a produção. Ele não pode. Eu não posso pagar 10,5% de juros ao mês. Eu não tenho condições de fazer isso. Uma máquina que eu fui comprar custa 12 milhões de reais. Agora, se caísse esse juros, eu poderia pagar muito mais confortavelmente para gerar empregos. E os caras estão... O banco quer vender dinheiro. É por isso que você tem que baixar os juros. E eles fazem a política do Paulo Guedes. É isso aí que está arrebentando o país, Fernando. Padre, você sabe que tem coisas que realmente eu não entendo. Eu até acho que o Lula fala demais. Deveria falar menos. Eu acho que ele está dando muita entrevista. Ele tem que começar a dar uma... Vocês estão parecendo a grande imprensa. Não é isso. Agora, eu vou na linha do que você está dizendo, só que eu vou falar de um outro jeito. Eu acho que o Lula fala demais, sim. E ele tem que dar um break no que ele está falando. Eu acho que quando as pessoas começam a interferir no campo das outras, muitas vezes, isso traz um pouco de atrito, ruído, e o mercado capta isso e amplifica. Agora, uma coisa muito é estranhável nessa história toda. Por que será que, por muito menos lá atrás, o Banco Central, quando o dólar subia, ele interferia. Ele entrava no mercado vendendo dólares para conseguir fazer o preço ser refreado. Não está fazendo isso agora. Eu estou estranhando muito. Porque o Lula é Bolsonaro. O Banco Central é Bolsonaro. Ele não quer. Ele quer que não dê certo. Ele trabalha. Tem quatro indicados pelo Lula no Conselho, que também votaram contra os interesses do Lula. A realidade é uma só. O Banco Central, o Conselho, não é só o Campos Neto. O Lula não é tonto, rapaz. Ele está muito à frente de nós todos, rapaz. Um sujeito que fica 585 dias preso e sai ainda com a cabeça em ordem. Quanto a isso, ele é experiente. Esse seu presidente aí, se ele ficar 3 dias na cadeia, com toda a formação dele, ele se mata. Quanto a essas questões, o Lula tem experiência. Porque ele sabia que era inocente. Ele sabia que era inocente. Larga a mão de você sem vergonha, Chico, nessa sua colocação. Sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha é passar a mão na cabeça de quem comete várias. E eu sou presidente, esse vagabundo. Esse vagabundo que matou gente. Estou muito tranquilo com o meu posicionamento. Eu acho que a gente tem que ter vergonha de defender o errado. Aí tem que ter vergonha. Esse vagabundo que... O que o senhor está fazendo, defendendo o errado. Esse vagabundo que... Há muito tempo vem defendendo as falas do Lula. O senhor interferiu no que eu disse. De forma agressiva. Você defende vagabundo e ordinário. Vergonha defendeu o errado. O senhor está fazendo isso. Você defende vagabundo e ordinário. O senhor também está defendendo vagabundo. Não, não, não. Acabou de dizer que ficou preso. Quase 600 dias. Ficou preso. Eu estou tranquilo. Ficou preso injustamente. Esse vagabundo... Injustamente não. Governado em todas as instâncias. Esse vagabundo que governou esse país durante 4 anos, simplesmente arrebentou com o país. Esse vagabundo não acreditava na vacina. Esse vagabundo levou o joia embora. Esse vagabundo fez um monte de coisa e está aí. Está respondendo processos. Se for condenado, que vá preso. Vai preso? Pois é. Se for condenado, vá preso. Ele sabe que é o culpado. Eu tenho certeza que se for condenado, eu não vou passar a mão na cabeça dele, como o senhor está fazendo. Mas o outro foi inocentado. Ah, inocentado. Inocentado. Porque mentiram. Não inocentaram. Fizeram tudo canalista. Está aí, ó. O mundo inteiro sabe disso. Não teve um julgamento analisando provas e dizendo que ele não cometeu os crimes. O mundo está lá, rapaz. O Intercept pegou tudo. É isso aí que aconteceu. Esse vagabundo que governou o país, que arrebentou o país e continua arrebentando. É isso que vem acabando com o país. Esse ordinário, que simplesmente, sabe, acabou com o país. Fez tudo realmente para, logicamente, ativar o mercado. O mercado, mercado que deitou e rolou, sabe? O Lula deu o maior incentivo para o agronegócio. E o agronegócio não está contente. O que o agronegócio quer, rapaz? O que eles querem? Eles querem vantagem. Eles querem continuar queimando. Eles querem continuar matando gente com o clima que vem acontecendo. É isso que eles querem. E vocês não estão enxergando isso. Você está passando a mão na cabeça de vagabundo de ordinário. De jeito nenhum, Madalela. Tem alguma condenação? Se tiver, que ele responda por isso. Por enquanto, ele não tem condenação. Você perdeu a vergonha por defender um vagabundo desse. Quem pede vergonha é quem defende o errado. É o que o senhor está fazendo aqui. Defendendo o errado? Sim. Está defendendo o errado. Não é grave com o senhor errado. Está defendendo as falas do Lula, que está totalmente equivocado nos seus posicionamentos. Você acha que está? Vamos esperar. Ele e a sua turma criticando o Campos Neto, que tem agido tecnicamente. Quatro conselheiros indicados pelo Lula seguiram o posicionamento do Campos Neto. E o senhor não enxerga isso. Para atacar realmente quem pensa diferente. Mesmo agindo técnico. Você sim que ataca quem pensa diferente de você. O senhor está atacando. O senhor me chamou de vergonha porque eu falei uma verdade. Perdeu vergonha na cara. O senhor que está me atacando. Perdeu vergonha na cara. O senhor mesmo disse aqui que o Lula ficou quase 600 dias. Tem experiência com prisão, não tem? Quem fica mais de um ano preso tem experiência. O vagabundo que simplesmente quis destruir o exército e ia aplicar bomba já devia ter sido preso naquela época. Foi protegido para não envergonhar o exército. Já devia ter sido preso naquela época. Foi aposentado. O aposentado que até hoje fica andando pelo Brasil e a gente pagando o salário dele. Chico, você está defendendo o vagabundo. Você perdeu a vergonha. Está defendendo o vagabundo que não trabalha. Eu acabei de falar que se ele for condenado que ele responda pelo crime. Está defendendo o vagabundo. Não tem condenação. Está defendendo o ordinário que foi... Não tem condenação. Está defendendo o ordinário que foi... O processo legal brasileiro não diz que, enquanto você não é condenado em todas as instâncias, você não pode ser considerado culpado. Quem que defendeu aquele vagabundo que matou milhares de pessoas na ditadura militar? Quem que foi que defendeu? Viva o Ustra! Quem que foi que defendeu? Esse cara devia ter preso desde aquele tempo. Sabe? Esse vagabundo que fica andando pelo Brasil e a gente tratando dele. Ele com a mulher dele, ganhando dinheiro do PL. Você não tem vergonha disso, né? Conto a isso, Madalena, o Lula preso recebia dinheiro. Dinheiro público. Isso é lei. Ele era aposentário. Não, recebia dinheiro da presidência. Foi porque foi presidente. E tinha, inclusive, uma equipe de segurança, de assessores. Isso é lei. Qualquer ex-presidente recebe isso. Mesmo preso, como foi o caso do Lula. O vagabundo que você defende também, como ele vai preso, ele vai receber também. Se ele for, vai receber porque é lei. Madalena. É isso aí. Madalena, passou. Para um é lei, para outro é lei. Não, é o que eu estou dizendo. Ele está criticando o Bolsonaro porque recebe dinheiro público. Não, você está criticando. Do Lula mesmo, preso, recebia. O dinheiro do fundo partidário, 40,4 mil. Não, do Lula não. O Lula era salário de ex-presidente. O Jair Bolsonaro, Chico, você misturou o salário de ex-presidente com o dinheiro que o Vargemá todo mês dá limpinho na mão dele, mais o dinheiro que ele dá limpinho na mão da mulher. Você perdeu a vergonha por defender esse vagabundo? Sabe por quê? Porque ele não trabalha. Esse vagabundo fica o dia inteirinho andando para lá e para cá. Não trabalhou quatro anos andando de jet ski para cima e para baixo. Andando de jet ski para cima e para baixo, fazendo motossiata. Madalena, posso fazer, propor uma reflexão? Se a pessoa não é culpada de absolutamente nada, não tentou um golpe de Estado, não roubou joia, não fez nada, por que precisa articular uma anistia? Quem se anistia, está procurando alguma coisa, fala, eu tenho culpa, eu ainda não chegar em mim, mas quando chegar, eu quero ter uma porta de saída. Lula, não recua, não recua, porque o emprego está aumentando, o nível de desemprego está caindo, o salário trabalhador está aumentando, então você está no caminho certo. Deixe o mercado gritar, porque eles sempre lhes ganham. Então, enfrenta. Nunca ninguém enfrentou, Luiz Antônio? Nunca ninguém enfrentou para ver o resultado? E quando enfrenta... Enfrentou sim, Madalena. A Dilma fez uma política com menos discurso prática de combate aos juros, quando ela botou o Banco do Brasil baixando, reduzindo os seus juros para puxar os juros do mercado para baixo. O resultado da história, eu acho que foi pior, inclusive para a população. Então, às vezes, é preciso estratégia, você ter o seu norte, você ter a sua estratégia. Evidente que o mercado é uma força que paira sobre a sociedade, que tem seus interesses, não tenhamos ilusão quanto a isso. É um agente da economia? Claro que é um agente da economia. Se o mercado despencar, também a economia vai para o saco. Mas ele é um agente com seus interesses. É preciso governar administrando os interesses de todos, de todos os segmentos. Infelizmente, a Dilma não soube fazer isso. O governo corre para pagar 1.400 milhões de emendas por dia e cumprir acordos. Então, se a Dilma tivesse feito isso, ela não tem... Mas então, ele está fazendo... Mas por que aí se enfrenta o mercado e a população paga um preço alto? E aquilo se enfrenta? Ele precisa disso aqui para enfrentar o mercado. Ele precisa provar. Ele precisa provar tudo aquilo que no campo econômico está sendo aprovado, que é o arcabouço fiscal, que é a reforma tributária, ele está fazendo aquilo e tem que ser feito para colher o resultado um pouquinho mais acento. Isso aí nos custa muito caro. Não tem essa gente... Porque deixa de pagar isso aí, o Lula cai no dia seguinte, porque não tem o respaldo do mercado. Deu para entender? Não perde o respaldo desse pessoal. Então, quer dizer, é uma linha muito tênue, Madal. O Lula precisa ter os objetivos do seu governo, fazer a coisa funcionar, para que o respaldo seja popular. Para que a coalizão de forças, num próximo período, seja mais equilibrada. Neste momento, a coalizão de forças destacou o agronegócio. Nem com o maior plano safra da história brasileira, o agronegócio cede. Você tem os evangélicos que o PT não consegue diálogo. Você tem uma bancada do centrão que só quer grana. Você tem um mercado que, por mais que a inflação esteja sob controle, o desemprego caindo, o ganho real do salário aumentando, o mercado arrepia um pouquinho. Então, você tem que ir construindo para refazer a coalizão de forças. Isso que você falou é por dia, né, Madal? Está construindo. As quantidades de bilhões é por dia. Está construindo aquilo que precisa ser construído para que a economia possa estabilizar, que é o arcabouço fiscal, que é a reforma tributária. E se ele não negociar com o Congresso, ele não vai conseguir... Quase 30 bilhões até as eleições, é o que está previsto de emendas? Chico, mas eu estou dizendo a você que, infelizmente... Esse modelo que está criado, Chico. Não foi criado. Não foi criado pelo Lula nem pelo PT, esse modelo. Esse é o modelo que está aí. A vida verdade foi criada pelo Fernando Henrique. Era assim que ele lidava com o Congresso. Esse Congresso altamente conservador... Não estou te ofendendo, não. Você disse que você perdeu a vergonha ao defender um sujeito que não fez outra coisa a não fazer passeata... A vergonha é defender o condenado, Madalela. Não defendi nenhum condenado aqui. Chico, eu estou dizendo a você que a condenação dele não existiu, Chico. Existiu. A condenação dele... Todas as instâncias. E foi em todas as instâncias, acabaram sendo derrubadas, sabe? Então, para de passar a mão em cima de vagabundo e ordinário que foi o presidente da República que andava de motocicleta, responsável pela morte de 700 mil pessoas no Brasil. Aí o senhor pode analisar a sua opinião. Agora, de condenação não existe. É isso que eu estou dizendo. Se ele for condenado, ele tem que responder por isso. Diferente do presidente que o senhor defende. Não aguenta três meses porque não tem equilíbrio para poder passar por uma situação como essa. Porque sabe que é culpado. O outro sabia que era inocente. Tanto é que é inocente que eu vou voltar. Sabe? Eu vou voltar porque eu sou inocente. Você entende? Esse aí sabe que ele não vai voltar nunca porque ele vai ficar 30 anos na cadeia de tanto roubo que ele fez, de tanta canalice que ele fez. É isso aí. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.